Bom dia meu povo, bom domingo pra todo mundo, domingão penal aí dentro do nosso projeto 45 pra quem tá firme e forte nos estudos de direito penal e processo penal, bora chegando, bora entrando Aline Cavalcante, a nossa aluna aqui do Jus 21, seja bem-vinda Aline, bom domingo Doutora Bruna, bom dia, Catarina, bom dia, vamos entrando A Vanessa Rocha também, nossa aluna do Jus 21, bom dia Vanessa A Kimara tá por aqui, doutora Bruna é de Montes Claros, Minas Gerais A Jaque Figueiredo, Luciane, hashtag projeto 45, é do Jus 21 também Ana Bueno, advogada, galera, vamos todo mundo entrando Porque é o seguinte, Zênia Lucena, advogada tá por aqui, Edna Costa Ana Bueno já foi, nossa aluna no Jus 21 Meu patrão Fábio Neres, Aline entrou aqui também, abraça Aline A Cleo Marques tá dando bom dia Bom galera, vamos nós, vamos simbora porque é o seguinte Hoje, dentro do nosso projeto 45, que é o nosso projeto destinado Aliá, ajudar a fechar penal e processo penal na sua prova da primeira fase da UAB O que a gente quer é que você acerte as 12 questões A ser de penal e a ser de processo penal A gente tem o nosso domingão penal Normalmente é à noite, né, a galera tava esperando o domingão penal hoje à noite O que é que eu tô fazendo logo domingo de manhã? Por um motivo muito simples, pessoal Porque hoje à noite, Maurício, meu patrão, Maurício Gisler, meu sócio Ele vai fazer uma live importantíssima Orientando os últimos 30 dias da sua preparação Então a galera que é nosso aluno já do Jus 21 Que é do projeto 45, que é dos nossos cursos do Jus 21 Já sabe que agora de manhã é conteúdo pesado comigo Mas à noite é estratégia para os próximos 30 dias Com Maurício, vai ser pelo Instagram dele, o mauricio.gisler E se escreve GZL, né, mas é mauricio.gisler Mas todo mundo que me segue também já segue o Maurício Beleza? Então vamos começar aqui na meta de hoje Nós vamos bater um papo sobre processo penal E mais especificamente nós vamos bater um papo sobre os recursos no processo penal Os três recursos básicos, os três recursos elementares Do processo penal Então se embora, prepara aí quem é nosso aluno do Jus 21 Quem é nosso aluno dos nossos cursos intensivos, extensivos, mapas Do projeto 45, já sabe, mas não custa lembrar Bota um papelzinho em cima da bancada Eu mesmo só sei fazer as coisas escrevendo Bota um papelzinho em cima da bancada Eu vou dar alguns artigos para vocês na transmissão de hoje Eu vou explicar, mas eu gostaria que vocês também depois pegassem os artigos aos quais eu vou fazer referência E dessem uma lida Esse tema de hoje, ele presume que depois você dê uma olhada na lei seca Que você pegue lá o código e leia aquilo que você me entendeu explicando Combinado? Então vamos embora Tem um globo ali em cima da minha cabeça Negócio feio danado ali Deixa eu ver Ah não, eu afastava para cá Ficou um negócio estranho Com uma bola em cima da minha cabeça Mas enfim Vamos embora Vamos começar Ah, o que é que eu faço Deixa eu tirar esse globo daqui Que está em cima da minha cabeça Espera aí Deixa eu ver como é que eu faço aqui Tirar só um segundo Esse negócio não fica sobrando aqui Fica um negócio estranho na transmissão Pronto Deixa eu voltar aqui Voltei Agora o negócio ficou melhor, né? Giovanni, por que é que tu tirou aí? Porque eu estou de bermuda, macho Esse escritório aqui é meu escritório em casa Então eu estou de bermuda E vocês não iam querer ver minhas belas pernas peludas Em pleno domingo de manhã Então vamos lá Puxa para cá Concentra Fecha aqui comigo E vamos embora No processo penal Nós temos basicamente Três peças recursais Eu sempre digo Que de todos os ramos processuais Talvez o processo penal Seja um dos mais simples que tem No que diz respeito aos recursos em si Quais são as três peças recursais Que nós temos no processo penal? Nós temos a apelação O reze O famoso recurso em sentido estrito E o agravo em execução Não, Giovanni Não só tem esses três recursos Não, você tem outros Você tem o ROC O recurso ordinário constitucional Você tem o recurso especial O recurso extraordinário Veja Eu estou falando que nós temos Três recursos básicos Três recursos elementares Pensando na realidade Da prova de primeira fase da UAB Que é o que nós estamos focados aqui na nossa aula Você vai pensar em ser arguído Em ser cobrado Dessas três peças recursais Ah, professor Será que vão me pedir Para falar de ROC? Será que vão me pedir Para falar de RESP? Numa primeira fase? Não Não vão Por exemplo ROC Quando cai É em segunda fase E é em questão discursiva Para você indicar o cabimento Então Para a primeira fase Você pensar dentro do processo penal Em recurso Você vai pensar nesses três recursos Apelação Recurso sentido estrito E agravo em execução Ah, professor Mas tem liberdade provisória Revogação da preventiva Aí não são peças recursais São peças de contra cautela Ah, mas eu tenho O habeas corpus A revisão criminal Aí não é recurso Aí são ações Ações autônomas De impugnação Vamos puxar pela memória De quando vocês estavam lá Na graduação Vocês estavam ali no segundo Terceiro período de faculdade Que vocês estudaram A teoria geral dos recursos Na teoria geral dos recursos A primeira coisa Que a gente aprende É que o recurso É uma forma de nós Nos contrapormos A uma decisão judicial E aqui Eu vou abrir um parêntese Tá Doravante Eu vou utilizar A palavra sentença Só que Dentro da teoria geral do processo A palavra sentença Ela tem duas acepções Ela tem dois significados Você tem a palavra sentença Sendo usado Em sentido estrito Em estrito senso Como sinônimo De uma decisão judicial Que resolve Ou extingue O mérito De uma causa E a palavra sentença Ela também pode ser empregada Em lato senso Em sentido amplo Como sinônimo De qualquer decisão Prolatada por um juiz Ou por um tribunal Então vamos de novo A palavra sentença A expressão O termo sentença Tem duas acepções Quando você se utiliza Da palavra sentença Em sentido estrito Em sentido restrito Você está se referindo Às decisões judiciais De mérito De forma propriamente dita O que é uma decisão judicial De mérito Propriamente dito É uma decisão judicial Que ou No processo penal Por exemplo Ou condena Ou inocenta Ou extingue o mérito Sentença em sentido estrito No processo penal É quando o juiz Foi lá e disse O réu está condenado A tantos anos de cadeia O réu é inocente E vai ser absorvido Ou o processo está extinto E a palavra sentença Quando empregada Em sentido lato Em sentido amplo Ela se refere A qualquer decisão Prolatada por o juiz No âmbito de um processo Então por exemplo Você está lá Na fase de execução penal Você pediu ao juiz Das execuções A progressão de regime Do seu cliente E esse juiz despachou Negando Ele prolatou Uma sentença Em sentido amplo E por que é que eu estou Dando essa dica Para vocês Porque a FGV Nas provas De direito penal E principalmente De processo penal Tanto na primeira Quanto na segunda fase Ela se utiliza Da palavra sentença Em sentido lato Ela se utiliza Da palavra sentença Em sentido amplo Aquela ideia De sentença Em sentido estrito Que nós aprendemos Lá na graduação A FGV não segue Todas as vezes Que na sua prova De primeira fase Você pegar lá O juiz Sentenciou Houve a prolação De sentença Pelo tribunal O que a FGV Está ali dizendo É que houve A manifestação De uma decisão Judicial Independentemente Da natureza Dessa decisão Ora Se eu tenho Uma decisão Judicial Se eu tenho Uma sentença Doravante Toda vida Que eu falar Sentença Você já sabe É em sentido amplo Toda vida Que eu falar Sentença É em lato senso Se eu tenho Uma sentença E eu preciso Me contrapor A ela Eu preciso Modificá-la Alterá-la Total Ou parcialmente O que eu vou Fazer é um Recurso Se eu estou Manejando Uma peça Recursal É porque eu estou Diante de uma Decisão judicial Que é ruim Total Ou parcialmente Aos interesses Do meu cliente E aí eu quero Modificar Esta decisão Essa é a Essência Conceitual De um Recurso Quem faz Recurso Está insatisfeito De forma Total Ou parcial Com uma sentença Com uma decisão Judicial Qualquer que seja A sua natureza E quer Modificar Esta Decisão Mas Quando eu Faço um Recurso Eu estou Essencialmente Buscando O duplo Grau De jurisdição Quando eu faço Um recurso Eu estou pedindo Que um Órgão Recursal Reavalie A decisão Do magistrado E se possível Modifique Essa decisão E aqui Eu preciso Chamar a atenção De vocês Para dois detalhes Muito importantes Que também Estão lá Dentro da teoria Geral Do processo E que nos Ajuda Muito No processo Penal E que daqui A pouco Vai fazer Muita Diferença Em outra Explicação Que eu Vou dar Galera Existe Uma coisa No processo Penal Chamada De Juízo De Retratação Quem nunca Ouviu falar Nesse termo Grave Esse termo Ah Giovanni Mas isso aí É básico Qualquer advogado Sabe Eu não estou Dando aula Para advogados O objetivo Dessa aula É ajudar Você Que vai fazer Prova Da primeira Fase Da OAB Ou tem Muito aluno Também Que está Estudando Para concurso De polícia E quer Revisar O tema Eu não Estou Tratando Aqui Da vida Profissional Eu estou Tratando Aqui Do fantástico Mundo De Bob Que é o Direito Penal E processual Penal Puro e Perfeito Que a FGV Cobra Na prova Da primeira Fase Nem todo Mundo Sabe O que é Juiz de Retratação Então se você Nunca Escutou Essa expressão Grave O que é O juízo De retratação É a possibilidade Que existe Em algumas Peças Recursais Do magistrado Do juiz Que prolatou A decisão Perceber Que a sua Decisão Está errada Perceber Que a sua Decisão Está equivocada E ele Mesmo Modificar Esta decisão Todas as Vezes Que alguém Falar Para você Juízo De retratação Gravar o termo Juízo De retratação Ele está Se referindo A possibilidade Que a lei Traz Para algumas Hipóteses Recursais Onde o magistrado Ele pode Olhar Para a decisão Dele Ao apreciar O recurso E entender Que ele Mesmo Se equivocou Entender Que aquela Decisão Dele Está errada E o próprio Juiz Modificar A sua Decisão Sem a Necessidade De mandar Este recurso Subir Para o Órgão Superior Sem a Necessidade De encaminhar O recurso Por exemplo Para o Tribunal Ah, Giovanni É possível Juízo De retratação Em todas As peças Recursais Não Não é possível Daqui a pouco Eu vou dizer Em quais Recursos No processo Penal Existe Juízo De retratação E em quais Recursos Não existe Juízo De retratação Mas Nesse primeiro Momento Da nossa aula Eu preciso Que você grave Isso Dizer Que o magistrado Vai exercer O juízo De retratação Em um recurso Significa dizer Que quando o juiz Recebe Aquele recurso Ele mesmo Se convence Que a sua decisão Foi errada Que a sua decisão Foi equivocada E ele O juiz Modifica A sua decisão Sem a necessidade De encaminhar O recurso Ao órgão Superior A segunda instância Ao tribunal É isso que significa Juiz de retratação Mas Cuidado Não são Todos os recursos No processo penal Que admitem Juízo De retratação Daqui a pouco Eu digo onde cabe E onde não cabe Grave essa primeira informação Segunda informação No processo penal Isso acontece também Em outras áreas Mas eu vou especificar Aqui o que me interessa Que é o processo penal No processo penal Quando você vai fazer Um recurso Quando você pensa Num recurso Para a primeira fase Você tem que sempre lembrar Que o recurso Ele é uma peça Bipartida O que é que significa Dizer que o recurso É uma peça Bipartida Significa dizer Que o recurso É dividido em duas partes A primeira parte É uma petição De interposição E a segunda parte São as chamadas Razões recursais A petição de interposição Ela serve Para você Apresentar o recurso E dizer Contra qual sentença Está se insurgindo Contra qual decisão Está se insurgindo A petição de interposição É uma apresentação Do recurso Essa petição de interposição Em regra Ela é endereçada Ao próprio juiz Que prolatou a decisão E as razões recursais Que é a segunda parte Do seu recurso As razões recursais Elas se destinam A você mostrar Ao órgão revisor Ao tribunal A segunda instância A câmara recursal Os motivos Pelos quais Aquela decisão judicial Deve ser Modificada Revogada Ou extinta As razões recursais São em regra Encaminhadas ao órgão De segunda instância Ao órgão revisional Ao órgão recursal Por quê? Na petição de interposição Que é Endereçada ao juiz Que prolatou a decisão Em regra Na petição de interposição Esse magistrado Que decidiu Ele vai fazer uma coisa Que eu preciso Que vocês gravem o nome Ele vai fazer uma coisa Chamada de juízo De admissibilidade O que é o juízo De admissibilidade? É uma análise Dos critérios objetivos Autorizadores Do manejo Do recurso Quando eu digo Que o magistrado Está fazendo um juízo De admissibilidade Eu estou dizendo Que ele está pegando A petição De interposição Está olhando Para a petição De interposição E está verificando Se os pré-requisitos Previstos em lei Para você Interpor um recurso Foram Ou não foram Atendidos Bicho professor Eu não vou mentir Para lhe agradar Não me liguei não Vamos lá Quando você vai E continua sendo Teoria geral do processo Se você não viu isso Na graduação Se liga Se você viu Relembra Quando você vai fazer Um recurso Você tem que seguir Algumas regras Previstas na lei Processual penal brasileira Na verdade Você tem que satisfazer Alguns pré-requisitos Por exemplo Eu não posso Inventar Uma hipótese Recursal Eu só posso Fazer recurso Nas hipóteses Taxativamente Previstas em lei A lei diz Para tal situação O recurso é esse E eu tenho Que usar o recurso Que está previsto Em lei A primeira coisa Que o juiz Vai olhar É se você Está fazendo O recurso Devido Se você está Fazendo o recurso Correto Segundo A tempestividade Recursal O que é Tempestividade Recursal É o recurso Ser feito Dentro do prazo Que a lei Estabelece Dentro do prazo Que a lei Prevê Exemplo No processo penal Apelação Apelação Tem prazo De 5 dias Para a petição De interposição E mais 8 dias Para as razões Recursais Isso Na regra geral Ora A partir do momento Que a defesa É intimada Da decisão Do juiz Ela Caso queira apelar Ela tem 5 dias Para fazer a petição De interposição Se ela Deixa Deixa Esse prazo Para passar O seu recurso É intempestivo O seu recurso É fora do prazo E o juiz Vai rejeitar Esse recurso Por causa Da intempestividade Você perdeu o prazo De recorrer Acabou-se O direito Não socorre Aqueles que dormem O processo penal Não socorre Sequer Aqueles que cochilam Se eu tenho Um prazo recursal Ou eu faço Recurso Naquele prazo Sopriu Morreu Maria Preá Eu não tenho Mais o que fazer Então quando você Faz a petição De interposição Para o juiz Que prolatou A decisão Você está dando A ele A condição De analisar Se as As condições Ou as Pré-condições Previstas em lei Para você fazer O recurso Foram atendidas A isso Nós chamamos De Juízo De Admissibilidade Dizer que o magistrado Vai fazer o juízo De admissibilidade Significa dizer que o juiz Vai pegar a petição De interposição Vai olhar Para o seu recurso E vai dizer Não, aqui ok O cara que fez o recurso Satisfez todos os requisitos De lei Por quê? Porque se esses requisitos Não estiverem satisfeitos O juiz Denega O recurso Denegar o recurso É rejeitar O recurso É dizer Esse recurso aqui Não está satisfazendo Os requisitos de lei Ele não vai ser Sequer Apreciado Caso o magistrado Entenda Que o juízo De admissibilidade É positivo Ou seja Caso o juiz Entenda Que com sua petição De interposição Está tudo certo No seu recurso Aí o que é que ele faz? Se for uma Das hipóteses Em que a lei Autoriza o juízo De retratação Ele já se retrata Ele já modifica A sentença Se ele entender Que não cabe Juízo de retratação Ou se não for Hipótese Que a lei Autoriza o juízo De retratação Aí ele Pega o seu recurso E manda o recurso Subir para o tribunal A de quem? Pega o seu recurso E manda o seu recurso Subir Para o grau Recursal Para a segunda instância Para a câmara Recursal Dependendo da situação E lá Serão apreciadas As razões Lá Será debatido Os motivos Pelos quais Você entende Que aquela decisão Deve ser Modificada Então Bota isso Na tua cabeça E eu vou abrir Até um parêntese Aqui Tá certo? Se você ainda Está na graduação Eu sei que tem Muitos alunos Que depois assistem Essas lives Elas ficam salvas Aqui no meu perfil No Instagram E eu tenho Muitos alunos Que ainda estão No quinto período Sexto período Sétimo período Que já assistem As nossas aulas Aqui nas redes sociais Já para ir se interando Do exame de ordem Eu vou lhe dar um conselho Que eu escutei Na minha época de faculdade De uma das maiores Processualistas penais Que eu tive a oportunidade De ter como professora Na verdade Uma das maiores Professoras que eu tive Na minha vida acadêmica E olha Eu tive a honra De ser aluno De grandes gênios Do direito Eu fui aluno De Aurélio Boa Viagem Eu fui aluno De Bernadette Pedrosa Eu fui isso lá Na faculdade de Direito Do Recife Nos anos 90 Eu fui aluno Dário Rocha João Maurício Leitão Adeodato Eu fui aluno Professor Figueiredo Que hoje é um cartório Muito famoso Aqui em Recife Professor Sadi Torres Eu tive a oportunidade Depois De ser aluno De outros grandes mestres E entre eles Eu coloco A professora Ana Maria Campos Torres Ela era Ministério Público Eu acredito Que ela deve estar Aposentada já Espero que esteja bem A professora Ana Maria Campos Torres Foi minha primeira professora De processo penal Acho que no terceiro Quarto período Da graduação E Ana Maria Dizia assim Você quer aprender Processo penal Aprenda teoria geral Do processo Quem não sabe Teoria geral Do processo Não sabe processo penal Porque não adianta Você decorar Prazo de recurso Cabimento de recurso Se você não entende A essência Por trás Da existência De uma peça Recursal E eu tomei aquilo Como verdade E eu vim aprender O recurso mesmo Depois que eu me formei Mas na graduação Eu era apaixonado Pela teoria geral Do recurso É tanto que hoje Pra mim É muito lógico Recurso em processo penal Por quê? Porque eu sei a essência É tanto que eu inventei Uma coisa que graças a Deus Hoje todo mundo usa Que é aquela linha Do tempo Do processo penal Se alguém aqui Já foi meu aluno De segunda fase De OAB No Júlio 21 Já me viu fazendo Aquela linha do tempo Desde o momento Que o caba comete o crime Até a hora Que ele sai da cadeia Que ele cumpre a pena Aquela sequência lógica É oriundo Da teoria geral Do processo Então eu vou dar Essa dica Se você ainda está Na graduação Quer ser um processualista Penal Tampa Aprenda teoria geral Do processo Então vamos lá Vamos fazer aqui A primeira retroalimentação Da nossa aula de hoje Eu uso um recurso Para quê? Qual é a essência? Qual é a natureza De um recurso? Você vai fazer um recurso Todas as vezes Que tiver uma decisão Uma sentença Sentença lá do censo Uma decisão judicial Contra a qual Você quer se insurgir Você discorda Daquilo que o juiz decidiu E você quer Obviamente Modificar essa decisão Modificar total Ou parcialmente No processo penal Nós temos Três recursos básicos Existem outros Mas para a primeira fase Nós temos Três recursos básicos A apelação O reze Que é o recurso Em sentido estrito E o agravo Em execução Esses recursos Eles são necessariamente Bipartidos Eles têm uma Petição de interposição E eles têm as Razões recursais Na petição de interposição Eu estou me dirigindo Ao juiz Que prolatou A sentença Ao juiz Que prolatou A decisão E estou mostrando A ele Que os Pré-requisitos Objetivos Que aqueles Pré-requisitos Que a lei Estabelece Para eu recorrer Foram satisfeitos Eu estou diante De uma hipótese De cabimento De recurso Tem uma previsão Normativa Eu estou dentro Do prazo Eu estou mostrando Isso para ele E nas razões recursais Eu estou trazendo Os motivos De fato E de direito Pelo qual Aquela decisão Precisa ser modificada A petição De interposição Em regra É para o juiz Que prolatou A decisão E as razões Para o órgão Recursal Pode ser um tribunal Uma turma Recursal Uma câmara Depende de cada situação Pois bem Existem hipóteses No processo penal Onde o próprio Juiz Sentenciante Ele pode fazer O chamado Juízo De retratação Ele pode Ao olhar A petição De interposição Entender Que sua decisão Está errada E ele mesmo Modificar A decisão Sem a necessidade De encaminhar O seu recurso Para o tribunal É possível Em todas as Hipóteses Recursais Não Não é possível Daqui a pouco Eu digo Em qual pode Em qual não pode Agora O juiz Pode entender Que ele está certo Que não há o que Retratar Então ele Pega o seu Recurso Munido das razões Manda para o órgão Recursal Onde lá Será exercido O chamado Duplo grau De jurisdição Vai botar Para o tribunal Ou para a câmara Recursal Dá uma olhada Lá nas suas razões E ver se modifica E ver se modifica Ou não A decisão Ponto Vou dar Duas dicas Adicionais Ainda nessa fase Inicial Aqui A primeira dica É o seguinte Não confunda Recurso Com embargo De declaração Cuidado O objetivo De um recurso E o objetivo De um embargo De declaração São completamente Distintos A sua prova De primeira fase De processo penal Ela pode querer Que você saiba Qual a diferença No sentido De usar De quando é Que eu uso Um e quando é Que eu uso O outro De objetivo O recurso Se destina A modificar A sentença O recurso Se destina A alterar O conteúdo Da decisão Do magistrado Já o embargo De declaração Não quer mudar Nada O embargo De declaração É uma ação Onde você Maneja Objetivando Que o juiz Diga a mesma Coisa Mas de uma Forma mais clara O embargo De declaração Se destina A suprir Lacunas A suprir Contradições O embargo De declaração Se destina A suprir Incoerências Que porventura Constem na Decisão A sentença Do juiz Como qualquer coisa Feita pelo ser humano Ela é passiva De falhas De incoerências Eu tenho certeza Que todos vocês Já escreveram Alguma coisa Que vocês tinham Plena consciência Do que estava escrito Era inteligível Todo mundo ia entender E quando você bota Para outra pessoa ler Outra pessoa não entende Então muitas vezes A sentença A sentença do juiz É lacunar Ela é omissa Ela é contraditória Ela tem situações Que você não consegue Compreender O que é que o juiz Está dizendo Nesse caso Quando você precisar Que o magistrado Explique a decisão De forma mais clara Deixa a decisão Mais compreensível Quando você não quer Mudar a decisão Quando você quer apenas Que aquela decisão Seja dita De uma outra forma Você faz Embargo e declaração Até porque Você só pode recorrer Se você entende O que está na decisão Então muitas vezes O cara não entende O que está na decisão Aí você faz Um embargo e declaração Agora Se você quer mudar O conteúdo Da decisão Aí você vai fazer Uma peça Recursal Eu me lembro Que uma vez Eu explicando E ainda na época De turma presencial Eu já rodei muito Esse país Dando aula em turmas presenciais Antes de existir Essa facilidade Do online O pessoal disse Que a internet Traz muita coisa ruim Traz Mas traz muita coisa boa mesmo Eu estou na minha casa No escritório Na minha casa Ministrando aula Aqui pelo Instagram Para quem é meu aluno Do Jus21 Para quem não é meu aluno Do Jus21 E se você quiser aprender Basta você se sentar E ligar o seu celular Então tem coisas boas Também que a internet traz Mas antes Eu viajei no país Eu me lembro Que eu cheguei Numa sala de aula E explicando Essa diferença De embarque de aclaração Para recurso Aí a moça lá Perguntando assim Mas e assim E eu notava Que não entrava Na cabeça dela Professor Mas são coisas óbvias Mas cada um Tem seus entendimentos Tem coisa que é óbvia Para José Que não é óbvia Para João Então não entrava Aí eu disse Meu irmão Como é que eu vou explicar Aqui Para não ter perigo Dessa criatura Confundir Aí eu perguntei Assim Eu disse Tirando direito Qual é a cor que você mais gosta Dessa menina Ela disse Música Sou fã de música Eu disse Que tipo de música Porque se ela Falasse um pagode Raça negra Eu ia ficar complicado Não gosto de MPB Eu digo pronto Então vai ser aí Que eu vou explicar Aí eu cheguei para ela E disse assim Você já escutou Uma música Que diz assim Amélia não tinha Menorva idade Amélia que era Mulher de verdade Já escutei isso Demais Pois é Essa música É de um cara Chamado Mário Lago Mário Lago É um ator Foi É falecido É um ator Muito conhecido Em novelas da Globo Magro Alto Parecia O pessoal achava Ele parecia Com um carro De um monte de andrade Alto Magro Todo mundo conhecia Ele como autor Como ator de novela Mas ele foi Um dos maiores Compositores Da música brasileira E Mário Lago Isso eu explicando Para ele e para a turma Mário Lago Tem uma música Que eu adoro Chamada Caluda Tamburins Anote aí Depois No seu domingão Se você estiver relaxando Procure essa música No Youtube Cantada por aquele Aquele cara que canta Menina veneno O mundo é pequeno demais Quem que canta essa música Meu Deus Eu estou com a imagem Do cara na cabeça Me ajuda aí Nos comentários Menina veneno O mundo é pequeno demais Para nós dois E toda Só dá você Só dá você Tem uma música Que eu cantava Um abajurco ou de carne Mas não é um abajurco ou de carne É um abajurco ou de carmin Alguém sabe o nome desse cantor Acho que é Hit Pronto Lembrei Hit Pronto A Cláudia me ajudou Também aqui Hit Isso Depois vocês procuram No Youtube Hit Cantando Caluda Que é uma música De Mário Lago Não é Zezé do Camargo Luciano não É porque a Josi Bela É nova É geração Z Aí já acha que é Zezé do Camargo Mas o povo mais velho Feito eu Lembra de Hit Pois bem O nome da música De Mário Lago Volta aqui É Caluda Aí eu disse Ela disse Você já escutou essa música Caluda moça Ela disse não Música é linda A letra Linda Mário Lago falou Isso não é brincadeira Mário Lago falou Caluda Tamburins Caluda Aí eu disse Gostou da letra Aí a moça olhou pra mim Disse eu não entendi Foi nada professor Eu digo Perfeito Se fosse uma sentença Você também não entenderia Como é que você vai concordar Ou discordar De uma coisa que você não entende Você vai ter que me pedir Pra dizer a mesma coisa De uma forma mais simples Se fosse num processo penal Você faria o que? Ela disse Embargo de declaração Eu digo Perfeito Faça um embargo de declaração Agora pra mim moça Diga assim Professor Eu não entendi Cante de novo De um jeito que eu entenda Isso é um embargo de declaração Aí Mário Lago Na sua genialidade Trouxe a segunda parte da música A primeira é Caluda Tamborins Caluda Um biltre Mamou Arrebatou No paisagismo Da paixão Ignota Supulam Querubim Não era assim Olaria Aí na segunda parte Ele tá declarando Ele está traduzindo E dizendo a mesma coisa Com outras palavras Ele diz Caluda Tamborins Caluda Silencia Tamborins Silencia Um biltre Uma alma Cebosa Um caba que não presta Mamou Arrebatou A mulher que eu amo É que tirou de mim O urso Pé de pão Tirou a mulher de mim No paisagismo Da paixão Ignota Na lezeira No abestalhamento De gente apaixonada Que não vê defeito Paisagismo Da paixão Ignota Abestalhado Porque estava apaixonado Supula Um querubim Achei que ela era um anjo Mas era uma safada Eu estou dizendo exatamente A mesma coisa Com outras palavras É para isso que serve O embargo de declaração Quando você maneja No processo penal O embargo de declaração É porque você não entendeu Total ou parcialmente O que está na sentença E você precisa Que o juiz explique O que está na sentença De outro jeito Você precisa Que o juiz explique O que está na sentença De uma forma mais fácil De ser entendida Mais compreensiva Que ele preencha lacunas Que ele tire Incoerências Até para você saber Se quer recorrer ou não Agora Você sabe O que está na sentença O enunciado Da prova da primeira fase Diz que você Precisa Modificar A decisão Em favor do seu cliente Se você Precisa Modificar A decisão Em favor do seu cliente Você já sabe Que o que tem que fazer É uma peça recursal E aí eu lhe dou Um bisu adicional Na sua prova De primeira fase Você olha Para as palavrinhas Se no enunciado Estiver assim João Advogado Devidamente Constituído Nos autos Do processo Tal Ao ser intimado Da decisão Prolatada Pela primeira Vara criminal Da comarca De Santos São Paulo Em detrimento Do seu cliente Não conseguiu Compreender Olha a frase Não conseguiu Compreender O real teor Da decisão Antes Antes De orientar O seu cliente Qual a peça Processual Penal Que ele pode Se valer Para conseguir A real Intelecção O real Entendimento Sobre o conteúdo Da sentença O enunciado Está ali Dizendo Que o juiz Pronta Uma decisão Mas o advogado Não consegue entender O que está na decisão Qual é o gabarito Ele vai ter que fazer O que? Ele vai ter que fazer Um embargo De declaração Perceberam? Agora Se o enunciado Vem dizendo assim João Advogado Regularmente Instituído No processo Que corre Em desfavor De Pedro Foi intimado De uma decisão Condenatória Prolatada Pelo juiz Pererê Parará Tal E inconformado Com a decisão Pretende Alterar O seu teor Aí você vai fazer o que? Aí você vai fazer Uma peça Recursal Se ligaram na diferença? É como a Paula Joven Está dizendo aqui Pedir embarco De declaração É dizer Prof Eu fiz o Biafro Eu não entendi Embarco de declaração Eu entendi Quero mudar Eu vou fazer um recurso Captaram a ideia Até aí 5% Até aí Ok Bora Quem entendeu Até aí Bota a hashtag Projeto45 Eu quero ver Bora Me ajudo Que hoje é domingo Estou na base do café Aqui Na verdade Duas cores Que sustentam a gente No momento de sono De dificuldade Uma É o café Que sustenta o corpo E outra Está velhinho aqui Eu adoro essa caneca Minha sogra Foi minha mãe Que me deu essa caneca aqui Nossa Senhora da Conceição Quem tem fé Eu sempre ligo Café sustenta o corpo A fé sustenta a alma E a gente vai aí Sempre enfrentando o que aparecer A Ana Carla entendeu Quem entendeu Bota Projeto45 Ou bota Jus21 Aí Pronto Galera toda Entendeu A Jaque Guimarães Entendeu Galera toda Entendeu Então vamos embora Vamos dar mais um passo Como eu disse a vocês No processo penal Eu tenho Três recursos Básicos Eu tenho A apelação Eu tenho Recurso em sentido estrito E eu tenho A grave em execução Anote aí Um artigo Certo? Anote aí Um artigo Que eu vou lhe dar Artigo 593 Do Código de Processo Penal Anotado de novo Artigo 593 Do Código de Processo Penal O artigo 593 Do CPP Ele fala Sobre o recurso De apelação Ele diz assim No cap Cabera é recurso De apelação Das sentenças Condenatórias Ou absolutórias Inciso 1 Prolatado por juiz Singular Sempre que na sua prova Sempre não Regra geral Na sua prova Que ficar claro Que o seu cliente Foi condenado João foi condenado Pelo crime de furto Pedro foi condenado Pelo crime de homicídio Antônio foi condenado Pelo crime de roubo Se a sua prova Está dizendo Que o seu cliente Foi condenado O recurso Que você vai fazer Regra geral É o recurso De apelação E o fundamento Desse recurso Mas você não precisa Do fundamento Para a primeira fase Mas eu vou dizer Para você anotar E ler depois O fundamento Desse recurso É o artigo 593 Inciso 1 Do Código de Processo Penal Artigo 593 Inciso 1 Do Código de Processo Penal Contra as sentenças Condenatórias Ou absolutórias Prolatadas por juiz Singular Cabe recurso De apelação Regra geral O fundamento Desse recurso De apelação É o artigo 593 Inciso 1 Do CPP Sempre Que o enunciado Da sua prova Da primeira fase Diz Que o réu Foi condenado Grave Esta palavra Meus irmãos Sempre que o enunciado Da sua prova Diz que o réu Foi condenado O recurso Que você vai manejar Na regra geral É uma apelação Grava O prazo Da apelação Na regra geral Se eu estou falando Regra geral É porque tem uma Particularidade Grava o prazo Da apelação Na regra geral 5 Mais 8 Ah, Giovanni 5 mais 8 É igual a 13 Não Não some O prazo Da apelação Na regra geral É 5 Mais 8 5 5 dias Para a petição De interposição E mais 8 dias Para as razões Recursais Eu posso dizer Que o prazo Da apelação É 13 dias? Não Não pode Mais 5 Mais 8 Dá 13 Na matemática Mas aqui não é aula De matemática Aqui é aula De processo penal Ah, mas eu quero Bicho, tu não quer nada Bota uma coisa Na tua cabeça Tu não tem moral De uma gata véia Tu não tem moral De uma gata véia O que tu quer aqui É passar na porra Dessa prova da UAB Resolve tua bronca Da UAB Depois tu briga Com o mundo E 5 mais 8 Pode dar 50 Se você quiser Mas aqui Passou a prova Da primeira fase Do dia 1º De dezembro Se lhe perguntarem Qual é o recurso Cabível Contra a sentença Condenatória Prolatada por magistrado Você vai dizer Que na regra É uma apelação O fundamento Inclusive Está no artigo 593 Inciso 1 Do código De processo penal E qual é o prazo? Cinco dias Para a petição De interposição E mais Oito dias Para as razões Recursais E grave Apelação Não tem Juízo De retratação Apelação Não tem Juízo De retratação E chegou a hora De você fazer um decoreba Ah, eu não gosto De decorar as coisas Não, eu também não gosto Não Mas deixa eu te dizer Uma coisa Jovem pai Adão Nessa vida A gente não só faz O que gosta Não Nessa vida A gente faz O que é preciso Desde que seja Honrado E aqui Você tem que decorar Lembra dos três Recursos básicos Do processo penal Apelação Reze E agravo Em execução Desses três A apelação É o único Que não tem Juízo De retratação O reze Tem juízo De retratação E o agravo Em execução Tem A apelação Não tem Não Cabe Juízo De retratação Em sede De apelação Cabe É possível Estou afirmando Cabe Juízo De retratação No reze E no agravo Em execução Então vamos lá O réu foi condenado Por juiz singular Você vai fazer O recurso De apelação Qual é o fundamento Desse recurso Artigo 593 Inciso 1 Mas na primeira fase Ele não vai lhe pedir Esse fundamento Qual é o prazo Cinco dias Para a petição De interposição Mais oito dias Para as razões Recursais Tem juízo De retratação Não Não tem Agora um detalhe Nesta apelação Você não precisa Necessariamente Discutir a absolvição Do réu A apelação É um recurso Onde você pode Querer modificar Total Ou parcialmente A decisão Às vezes Você faz Uma apelação Para corrigir Uma falha Na dosimetria Da pena E isso Tem a cara De prova De primeira fase A cara Pensa aqui Comigo Pensa aqui Comigo Bora Abstraia aí Solta tudo Que você está Ah eu estou Anotando Solte Solte Ah tem povo Aqui aperreando Falando alto Joga aí um livro E manda calar a boca Presta atenção Foca aqui Comigo Imagine só Que no dia Primeiro de dezembro Você senta Para fazer Sua prova Da primeira fase Você Nosso aluno Do Jus 21 Você senta Para passar Na prova Da primeira fase Aí tem lá Uma questão De processo penal Dizendo assim João Aos 19 anos De idade João Aos 19 anos De idade Furtou Um valor Considerável Da sua vizinha Valor este Que estava Sendo guardado Para ela fazer Uma cirurgia De correção De válvula cardíaca Uma coisa bem séria João 19 anos De idade Furtou Um valor Sei lá 40 mil reais Da vizinha dele E usou Esse dinheiro Para fazer Uma farra Gastou Esse dinheiro Todo Com cachaça Raparigagem Jogo do tigrinho Depois João Foi preso Processado E condenado O juiz Na sentença Condenatória Admitiu Que João Era réu Primário Mas Que a gravidade Em abstrato Do delito Justificaria Que a sua Pena Fosse Bem acima Do mínimo Previsto em lei E condenou João Furté Pena de 1 a 4 anos E condenou João A uma pena De 3 anos Sem reconhecer Nenhuma circunstância Atenuante Genérica Sabendo Que João Confessou o crime E rejeitou O ANPP Rejeitou Não quis O acordo De não De não Persecção Penal Qual Seria A peça Possível De ser Feita Por você Advogado Objetivando A correção Ou reversão Da sentença Condenatória Interrogação Primeira pergunta Que eu lhe faço Qual é o recurso O enunciado Está dizendo Que o cara Quando tinha 19 anos Praticou Um crime De furto Levou Um dinheiro Considerável De uma senhora Ele confessou O crime E não Quis O ANPP Não Quis O acordo De não Persecção Penal Confessou O crime E o juiz Disse Ele é réu primário Beleza Mas eu não Vou atenduar Nada aqui Não Eu vou botar A pena Já perto Do máximo Porque o crime É muito grave Porque a mulher Ia superar Do coração Qual é o recurso Raimundo Acertou Apelação Beleza Qual é o prazo Desse recurso Qual é a próxima Pessoa Que vai me responder O Raimundo Moura 57 Já matou Recurso Tem apelação 593 Inciso 1 Qual é o prazo Desse recurso Eu já falei Dez vezes Na aula de hoje Deixa eu ver aí Qual é o prazo Do recurso Bora meu povo 5 mais 8 Marlindo Cruz Ronaldo e João Ronaldo falou 5 É 5 mais 8 Tá Ronaldo Eu entendo Que você já está Devolgando aí A gente normalmente Faz junto Mas na UAB É 5 mais 8 Cláudia Liales 5 mais 8 Vanessa 5 mais 8 Clemênia É 5 mais 8 5 dias Para a petição De interposição E mais 8 Para as razões Juízo de retratação Leonardo Batista Xavier Marlinda Cruz Tá todo mundo ligado Não cabe juízo de retratação Não tem juízo de retratação Em apelação Agora Eu posso pedir a absorvição do réu? Será que a tese aí Se eu tivesse que marcar na ABCD Qual a tese Será que a tese seria de absorvição do réu? Não O cara furtou Ele é réu Confesso Ele disse que tinha sido ele Tá tudo certo Não cabe a absorvição O que é que nesse caso aí Eu vou discutir nessa apelação A discussão é parcial Lembre-se que o recurso Ele pode querer modificar Total Ou parcialmente A decisão do juiz Sabe onde é que tá a falha do juiz aí? Na dosimetria da pena O juiz cometeu alguns erros O primeiro deles eu vou dizer Depois vocês me dizem os outros dois Sabe qual foi o primeiro erro? O juiz não reduziu a pena Pela confissão do réu O réu confessou espontaneamente A prática do crime O juiz deveria ter considerado isso Sabe qual é o segundo? O juiz disse que ia botar a pena lá em cima Pela gravidade em abstrato do delito Não pode Gravidade em abstrato do delito Não influencia na dosimetria da pena Ah, Giovanni Mas o crime é muito grave E a repercussão social é muito grande Cara, isso é jurisprudência consolidada Do STJ e do STF Ah, mas eles não seguem Mas a gente segue pra prova da UAB A gravidade em abstrato do delito Não pode influenciar Na dosimetria da pena Mas tem um aí que talvez tenha passado Batido por vocês Ele tinha 19 anos No momento que praticou a conduta delituosa Isso faz alguma diferença Quero ver quem mata Aí já é nível mais pesado Eu disse, ele com 19 anos furtou Será que isso faz alguma diferença Na hora que ele for ser condenado Deixa eu ver se alguém me diz sim ou não Ou não faz diferença Porque é maior de 18 É crime de todo jeito Quero ver se tem alguém desenrolado Pra matar isso aí Rodrigo Bion está dizendo Que é prescrição pela metade Também Também Mas na dosimetria Faz diferença Rodrigo Barbosa está dizendo Que não Vanessa Rocha Vanessa Rocha foi em cima Vanessa tinha que ser Nossa aluna mesmo Do Jus 21 Mas as alunas do Jus 21 São desenroladas Doutor Davidson Cabral Também Leonardo Batista Também Galera O pessoal está falando De prescrição Mas cuidado Estou falando Dosimetria Está certa essa informação Do Lucindo Artigo 115 do Código Penal Diz que a prescrição Cai pela metade Mas a discussão aqui Não é de prescrição A discussão é de dosimetria Eu não posso trazer uma tese Que não se aplique A dosimetria O cara que comete crime Entre 18 e 21 Ele está naquilo Que no processo penal Nós chamamos De maioridade relativa De novo Quem comete crime Entre 18 e 21 Está no processo penal No instituto Chamado Maioridade relativa Maioridade plena É só os 21 E isso é Atenuante genérico Anote aí Um artigo Depois pra vocês Olha lá Você não acredita em mim Não Olha Artigo 65 Do código Penal Desculpe Artigo 65 Do código penal Está escrito São circunstâncias Que sempre Atenuam A pena Do agente O sempre Não sou eu Que estou dizendo não É letra de lei São circunstâncias Que sempre Atenuam A pena Do agente Uma delas é Ser menor De 21 anos Na data Do fato Ser menor De 21 anos Na data Do fato Então o juiz Deveria ter considerado Isso também Na dosimetria Vixe Como eu estou chique Agora Vocês sabem Quem acabou De entrar Na minha aula A professora Renata Viana Minha amiga Professora Renata Viana Que eu tomo a licença De chamar de Renatinha Por carinho De muito tempo Que eu conheço ela Giovanni Eu ainda vou fazer O AB Quem é a professora Renata Viana É só uma das maiores Advogadas Desse país Moro em Brasília Poucas pessoas Entendem Entendem tanto De direito ligado Ao agronegócio A terra Como a professora Renata Viana Imagine como eu estou chique Nesse domingo de manhã Dando aula E tomando meu café Na minha canequinha Antiguinha aqui Do coração E a produtora Renata Viana Entrando aqui Na nossa transmissão Renatinha Um abraço pra você Saudade de você amiga Obrigado pelo carinho De sempre que você tem Aí comigo Com o Juiz Com o Maurício A professora Renata Viana Inclusive foi nossa Professora do Juiz 21 Nos ajudou muito No começo do Juiz 21 Eu tenho um carinho Assim enorme Por tudo que Renatinha Fez por mim Por Maurício E pelo Juiz 21 Quando a gente estava começando Porque vocês sabem Que no começo Bom no começo Só namoro O resto é tudo difícil No começo São poucas pessoas Que querem chegar junto Pra ajudar de coração E Renatinha Foi uma das Sim das pessoas Que mais chegaram junto Que mais Sabe quando você Uma pessoa Tem um good vibes Assim uma energia boa Que eles Porra Eu acredito nos meninos Vai dar certo Ó Tô chique demais Agora entrou Pelas aulas Ou pelo livro Do professor Paulo Sumari Um abraço Paulo É assim né Nessa vida A gente acaba sendo Os amigos que a gente faz Os vínculos E os laços Que nós acabamos criando O network Que a gente cria E com o tempo Isso se mostra Extremamente importante Ao longo da nossa vida profissional Então bora lá Vamos voltar Pra cá A gente já sabe Que o juiz Esqueceu de reconhecer A maioridade relativa É circunstância Atenuante genérica O fato de ele ter Menos de 21 anos de idade Agora eu vou lançar Um desafio aqui Nível hard Ainda nessa questão O desafio assim Nível super saiadinho O juiz errou Porque considerou A gravidade Em abstrato do crime Como elemento De exasperação Da pena A gente já viu Não pode Gravidade em abstrato do crime Não influencia O juiz errou Porque se o réu Confessou espontaneamente O crime O juiz deveria ter Considerado a redução Pela confissão do crime O juiz errou Porque não considerou A maioridade relativa Que ele era menor De 21 anos Na data do fato Mas deixa eu perguntar Uma outra coisa O cara é Um réu primário Que praticou Um crime de furto Que é crime Sem violência Ou grave ameaça A pena é de 1 a 4 anos Na sentença condenatória Está condenada A 3 anos De cadeia Nesse caso Esse cara É para ir para a cadeia Para a sela Ou tinha alguma coisa Que dava para fazer Com essa pena Privativa da liberdade Essa aí O nível é raro Será que você Fazendo essa apelação Você teria alguma Tese Além de pedir A redução da pena Para evitar Para evitar Que ele vai Efetivamente Preso Deixa eu ver Se alguém Mata essa aí Para mim Eu quero um jeito Não só De reduzir a pena Eu quero um jeito De ele não ir para a cadeia De ele não cumprir A pena privativa De liberdade Quem me diz Deixa eu ver aí O primeiro que vai Matar essa questão Leonardo Batista Restritiva Vanessa Rocha Penas restritivas De direito Leonardo matou A Vanessa Rocha matou O Silva Cléss 1111 Restritivas de direito Rodrigo Bion Conversou de PPL Em PRD Não Luiz Albert Acordo de não perseguição É antes Se ele está sendo sentenciado É porque não teve A NPP Não cabe a NPP Depois eu posso até falar Para vocês Uma aula sobre a NPP Marlinda Cruz Substituir a pena Por restritiva de direito Perfeito Nesse caso Você apelando Você também vai pedir A substituição Da pena privativa De liberdade Por PRDs Por penas restritivas De direitos Conforme está previsto No artigo 44 Do código Do código penal brasileiro Sabe por que Que eu sei que dá PRD aí Por um motivo Muito simples O crime é Sem violência Ou grave ameaça O cara é Réu primário A pena fica Abaixo de 4 anos Todos os elementos Autorizadores Da substituição Da pena privativa De liberdade Por pena restritiva De direitos Que estão previstos No artigo 44 Do código penal Estão presentes Nessa situação hipotética Que nós criamos aqui Então também seria possível Em sede de apelação Você pleitear A substituição Da PPL Da pena privativa De liberdade Por PRD Por pena restritiva De direitos Então perceba Eu estou diante De uma hipótese De um recurso De apelação Onde Mesmo Não me sendo Possível Pedir A absolvição Do réu Eu não tenho como Pedir a absolvição Do réu Certo O meu pleito É de reforma Parcial Da decisão Eu estou apelando Para modificar Parcialmente Eu tenho uma série De outras coisas Que eu posso pedir A correção Da sentença Eu vou falar Da dosimetria Eu vou procurar Lá alternativas Que falem Da dosimetria Porque o juiz Errou Ao exasperar A aumentar A pena Com base Na gravidade Abstrata Do crime Que não pode O juiz Errou Ao não reconhecer A confissão Espontânea Como atenuante Genérica O juiz Errou A não reduzir A pena Porque ele Tinha menos De 21 Na data Do fato E o juiz Errou Porque nesse caso Dava para Substituir A pena Privativa De liberdade Por pena Restitiva De direito É assim Que funciona A apelação É desse jeito Que a apelação Funciona Agora Cuidado Com uma Pegadinha Cuidado Com um detalhe Você Quando vai Apelar Na regra Geral Você vai Apelar Com fundamento No 193 Inciso 1 Do CPP O prazo É 5 Mais 8 Agora Cuidado Se você Tiver No GECRIM Que diabo É GECRIM Pro senhor GECRIM É Juizado Especial Criminal É Rito É Rito Sumaríssimo E as Contravenção E as Penais Regra geral Os crimes Cuja pena Máxima É de até 2 anos E as Contravenções Penais São de Rito Sumaríssimo São Obviamente Da alçada De competência Do Juizado Especial Criminal E seguem As regras Da lei 9.099 Barra 95 Por que eu estou Falando em Regra geral Porque se o crime Envolver Violência Doméstica E Familiar Contra a mulher Ou se o crime Envolver Violência Doméstica E Familiar Contra criança Ou adolescente Não vai Pro Juizado Não vai Por vedação Da lei Maria da Penha E por vedação Do ECA Do Estatuto Da Criança E do Adolescente Na regra Geral Os crimes Cuja pena Máxima É de até 2 anos Vão pro GECRIM Salvo A exceção Se tiver Contexto Da Maria Da Penha Se tiver Contexto De violência Doméstica E Familiar Prevista Na Maria Da Penha Aí não Seguem As regras Do Juizado Ou violência Doméstica Familiar Contra criança E adolescente É o que está Previsto No ECA No Estatuto Da Criança E Adolescente Com as mudanças Que nós tivemos De 2019 Para cá Mas vamos Trabalhar Com a regra Geral Que a prova Da primeira fase Não vai Entrar Nesse nível De minúcia Não vai Entrar Nesse nível De particular Vamos trabalhar Com a regra Geral No Juizado Se você Precisasse Contrapor A uma sentença Condenatória Ou Absolutória Prolatada No Juizado Especial Criminal O recurso Cabível Também É o recurso De apelação Só que aqui Tem duas Particularidades A primeira Está no Prazo A apelação No Juizado Tem prazo De Dez Dias Conforme Previsto No artigo 82 Da lei 9099 Barra 95 Anote O número Da lei Que eu estou Lidando Para depois Você ir lá E fazer Sua conferência Artigo 82 Da lei Do GECRI Artigo 82 Da lei 9099 Barra 95 A apelação No Juizado Tem prazo De Dez Dias Dez Dias Corridos Para dentro Dos dez Dias Você fazer A petição De interposição E as Razões De novo Dez dias Corridos Para dentro Dos dez Dias Você fazer A petição De interposição E as razões Tem gente que diz Ah Apelação No Juizado Não tem Petição De interposição Isso é um erro Craço Isso é um erro Gritante Apelação No Juizado Tem sim Petição De interposição Quem putaria Essa que não tem Tem O que muda É o prazo Não é mais um prazo Bipartido Como é no 593 Inciso 1 Do Código De Processo Penal É um prazo Único Ou você faz Tudo junto Petição De interposição E as razões Ou você separa Mas dentro Daqueles Dez dias Beleza Segundo As razões As razões Da apelação No Juizado Não sobem Para o tribunal Isso é uma outra Particularidade Do rito sumarismo Isso é uma outra Particularidade Da lei 9099 A apelação No Juizado Não Só As razões Da apelação No Juizado Não sobem Para o tribunal Por quê? Porque a própria Lei 9099 Ela diz Que a apelação Será apreciada Por um juízo Coletivo Reunido Na sede Composto por Três magistrados Reunidos Na sede Do juizado No exercício Do primeiro grau Juridicional Então No juizado Você Quando faz A apelação Você faz A petição De interposição Endereçada Para o juiz Sentenciante Mas as razões Elas não vão Para o tribunal Você faz Para a turma Recursal Do próprio Juizado E aí Cada estado Tem dentro Da sua organização Judiciária A delimitação De quais Os magistrados No exercício Do primeiro grau De jurisdição Vão compor Ali a turma Recursal Do GECRI Então Grava isso Isso já caiu Em prova De primeira fase E isso já Derrubou muita gente Porque tinha lá Duas alternativas Eu acho que foi No exame 35 Ou foi o 36 Tinha duas alternativas Lá que deixou O pessoal em dúvida Era um crime De menor potencial Ofensivo Onde o réu Foi condenado E aí tinha lá Apelação No rito Sumaríssimo Com fundamento Na lei 9099 Sendo a petição De interposição Endereçada O juiz Sentenciando E as razões Para o tribunal De justiça Do estado E muita gente Marcou essa alternativa Como verdadeira E não estava E o pessoal Por que não está Só pelo final No juizado A apelação Não vai para o tribunal No juizado A apelação Fica no próprio Juizado As razões São apreciadas Por um juízo Coletivo Por uma turma Recursal Composta por Três juízes Dentro do próprio Juizado especial Criminal Isso é uma Particularidade Da lei 9099 Barra 95 Beleza? Agora Eu preciso Que vocês Tenham um cuidado Muito Muito grande Com a Apelação No rito Do tribunal Do juízo Nós acabamos De completar Aqui um pouco Mais de uma Hora de aula Hoje é domingo Deixa eu fazer Uma pergunta A vocês aí Eu paro Por aqui Para vocês Irem Tomar cachaça Frescar No meio Do mundo E se lascar Na prova Da UAB Ou eu Continuo Explicando E vocês Vão se manter Focados Porque papai Do céu Ajuda Quem faz Por ontem Diga aí Para mim Precisando de vocês Eu não vou Botar pressa Não A gente Para por aqui Continua Outro dia Ou eu Falo Da apelação No juízo Desculpa No rito Do tribunal Do juízo Que é que Vocês acham Inclusive Enquanto vocês Dizem aí A Vanessa Trazendo Para continuar A Cláudia Linhares Trazendo Para continuar A Climenta Pensa Numa menina Que eu tenho Certeza Que vai passar É a Climenta Ah é porque Ela é aluna Do juízo 21 Não Porque pensa Numa menina Focada Pensa Numa menina Que toda Live Ela está lá Sabe quando você Vê assim Que a pessoa Nasceu Nasceu Mesmo Para ser aprovada É um dos exemplos Como é que Tu sabe Esse nome Desse povo Todo Cara Porque assim Deixa eu até Abrir um parênteses Aqui Enquanto a gente Respira A coisa Que eu mais gosto Do juízo 21 É porque Quem vem estudar Com a gente Sabe Que a gente Acaba se aproximando Muito dos alunos Tem todo Eu sei que nem Todo mundo acredita Nisso A galera que é Meu aluno do juiz Sabe Eu já contei essa história Nem todo mundo Acredita nisso Mas a gente Se aproxima demais No grupo do WhatsApp Quando eu falo As coisas lá A gente já vê Quem curte Quem está Eu faço as enquetes Eu tenho Minha equipe De mentoria Que me dá Feedback Porque no juiz 21 Você pode fazer O curso normal De primeira fase Você pode fazer Curso com mentoria E a gente tem Uma equipe de mentoria A maioria dos nossos alunos Inclusive fazem O curso de primeira fase Com mentoria individualizada E aí a gente tem Uma equipe de mentoria Que toda semana Reporta Para mim E para Maurício Como é que está E a gente sabe Até os nomes Sexta-feira é dia De eu ver o reporte Da mentoria Aí Sexta-feira eu peguei O telefone E liguei para um aluno Nosso aluno De primeira fase Ele comprou Agora O 40 dias Intensivo Com mentoria E ele passou Uns 5, 6 dias Sem assistir aula Aí a menina Da mentoria Diz Olha professor Entra aqui No sistema Vê que o cara Não assiste aula Dia nenhum Aí eu peguei o telefone Liguei para ele Fulano Quando ele atendeu Diz Diga quem é É professor Geovano Do Juiz 21 Aí ele disse Vai pô Quem é É professor Geovano Do Juiz 21 Aí levou assim Uns 2 minutos Para a ficha do cara E disse Professor O senhor está falando E o senhor está ligando Para mim por quê Porque você é aluno Do Juiz 21 É aluno da turma De primeira fase Com mentoria E meu mentor Me notificou aqui Que no sistema Faz 5 dias Que você não assiste aula E eu quero saber Se você quer Ou não quer passar Na prova Da primeira fase E o cara assim Meio que ficou empatado E disse Não professor É porque eu estou Meio desanimado Preocupado com o futuro Aí eu tive uma conversa Com o cara E disse Bicho Vai fazer alguma diferença Se você se preocupar Com o futuro A prova vai deixar De acontecer Por causa disso Não Pois é Tu acha que alguém Vai fazer a prova E teve uma conversa Série com o cara Aí eu até depois Não leve a mal Estar falando sério assim Mas é porque Eu não quero só Que você compre o meu curso Seria muito fácil Eu chegar na internet E dizer Compre o curso Do Juiz 21 E depois se exploda Para lá Eu não quero Bicho Eu e Maurício A gente não botou O Juiz 21 para isso Eu e Maurício A gente não botou O nosso curso Para vender o curso Para você E depois você se virar não Nós somos professores E ser professor É estar preocupado Com o aluno Você garante Que se eu estudar No Juiz 21 Eu vou ser aprovado Na UAB É óbvio que não Mas eu garanto Que a gente vai dar O nosso melhor E aí eu disse Para o cara Bicho Não leva a mal Esse puxão do irelha Aí quando foi depois O cara Antes de terminar a ligação Ele disse Mano Eu posso falar uma coisa Você pode Bicho Ninguém nunca se preocupou Comigo Ninguém nunca se preocupou Se eu estava estudando Ou não Se eu ia dar certo Ou não Vocês foram a primeira pessoa Eu vou estudar E o cara Em dois dias Sexto e sábado Ele recuperou A semana Ele recuperou Os cinco dias Um cara como esse Você sabe Que vai passar Um cara como esse Você sabe Que ele estava Prezendo só Dar aquele empurrãozinho É por isso que é tão importante Vocês assistirem A aula de hoje de noite Em Maurício Mesmo quem já Uma forma De eu só estudar Uma hora No final de semana E ser aprovado Na UAB Eu digo Cara, isso não existe aqui Me desculpe Não, mas eu quero pagar a mentoria Eu digo A questão não é você pagar Ou não pagar a mentoria A questão é que essa forma Não existe Você quer estudar com qualidade Você quer se dedicar Você quer ter professores Que vão lhe conhecer E vão lhe ajudar Seja muito bem-vindo O Jus 21 é seu lugar Não, eu não gosto De assistir aula Eu não gosto De fazer questões Eu não gosto De treinar simulado Me perdoe Eu não tenho Como lhe ajudar Eu não posso Lhe ajudar Porque você Não está Se ajudando Então quando chega Eu vejo aqui pessoas No dia de domingo Depois de uma hora De aula Dizer Não vai Termina Continua Isso mostra Que essas pessoas Elas estão no caminho certo Isso mostra Que vocês Estão fazendo o que é preciso Para serem aprovados E eu tenho muito orgulho Muito orgulho mesmo De ser professor de vocês E principalmente de vocês Que são nossos alunos Do Jus 21 Que acreditam na gente Porque tenha certeza Na hora que alguém Se torna aluno Do Jus 21 Ele não está comprando Um curso não Ele está dando Um voto de confiança A mim A Maurício E a toda a equipe E a gente tenta honrar Esse voto de confiança Todos os dias Inclusive aqui Ao vivo Dando a cara A tapa Se você quer estudar Você quer passar Você quer estudar Com técnica Mas também você quer saber Que para você se dedicar Que você vai ter Seus professores Aqui Empurrando você Não é alisando não É empurrando você E botando você Para aprovação Seja bem-vindo ao Jus 21 Nós vamos ter muito orgulho De estar ao seu lado Não Giovanni Eu quero só tirar onda Não é o seu lugar Beleza? Então já que vocês querem Vamos lá Agora eu preciso Dar atenção Total 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 De vocês Em relação Ao rito Do juro Pessoal O rito do juro Que é o rito Que se aplica Aos crimes Dolosos Contra a vida Tentados Ou consumados Inclusive Eu vou até aproveitar E responder uma dúvida Que chegou muito Essa semana No nosso plantão De dúvidas Do Jus 21 A lei que alterou O código penal Essa lei do feminicídio Que tirou o feminicídio Que era uma Qualificadora Do homicídio E tornou o feminicídio Um crime Autônomo Ela não cai Para vocês Eu vi muita gente Perguntando Professor Cadê a atualização Para a prova Da OAB Da lei do feminicídio Eu não vou atualizar O material Do 42 Porque não cai A publicação Da lei Foi posterior Ao edital Da OAB E na OAB Ela não vai cair Nem na primeira Nem na segunda fase As carreiras policiais Na pós-graduação As aulas já estão sendo atualizadas Mas pra vocês Não cai Então não esquente Cabeça Nem na primeira Nem na segunda fase Com essa mudança Do feminicídio Beleza Voltando Quando eu tô falando De rito Do tribunal do júri Eu tô falando No rito específico Dos crimes Dolosos Contra a vida Tentados Ou consumados E os crimes A estes conexos Quais são os crimes Dolosos Contra a vida O homicídio Adortico 121 O induzimento Instigação Auxílio Ao suicídio E a automutilação Com resultado De morte 122 O infanticídio 123 E o aborto Nas suas modalidades 124 125 E 126 Estudo Do código penal Faltou o artigo 127 Alvando Não, não faltou O artigo 127 Não tipifica crime de aborto O artigo 127 Estabelece Situações Em que a conduta abortiva Não será considerada crime Pois bem No rito Do tribunal do júri Esse rito Ele é Dividido Em duas partes Eu tenho A primeira fase Do júri Que é a chamada Fase Instrutória Ou processo De conhecimento E eu posso Ter ou não A segunda fase Do júri Que é a Sessão plenária É quando o cara Vai ser julgado Perante os sete jurados Que compõem o conselho De sentença Para a sua primeira fase Você não precisa Conhecer Todos aqueles passos Que estão no artigo 411 Do código de processo penal Para quem não tem intimidade ainda O artigo 411 do CPP Ele diz quase tudo O que acontece na primeira fase Do rito do júri Você não precisa ter Esse conhecimento Tão aprofundado Isso é para a segunda fase Quem for semi-aluno De segunda fase A gente vai estudar Tudo o que precisa Sobre rito do júri Mas para a primeira fase Você precisa saber O réu foi denunciado Denúncia a peça inicial Da ação penal privada Já falamos isso Em aulas ao vivo Anteriores aqui No Instagram O réu foi denunciado Show de bola A denúncia foi recebida A ação foi instaurada No rito do júri E está aberta A primeira fase do júri O processo de conhecimento A chamada também Fase instrutória do júri Tanto faz Primeira fase Ou processo de conhecimento Ou fase instrutória Os termos são sinônimos Beleza? Essa primeira fase do júri Corre como a primeira fase De regra De qualquer outro processo De qualquer outra ação penal De rito comum É onde você vai ter As oitivas das testemunhas Se for o caso A cariações Apresentação de provas Periciais ao magistrado A oitiva da vítima Se for possível Se ela não tiver morrido Por último A oitiva do réu Se tiver colaboração premiada Tem que ser feita a consolidação Da colaboração premiada E por aí vai Ao final dessa primeira fase Você tem as alegações finais Como em qualquer rito normal As alegações finais Em regra São orais Ou se elas forem feitas Por escrito Elas são feitas Na forma de memoriais Memoriais É quando as alegações finais Ao final da primeira fase São feitas Por escrito Aí é que começa a entrar A diferença do rito Da primeira fase do rito do júri Para o rito comum ordinário Terminada a primeira fase do júri O juiz tem quatro possibilidades de decisão E aqui eu preciso que vocês decorem Finda a primeira fase do rito do júri O magistrado tem quatro possibilidades de decisão Quatro possibilidades de sentença Sentença latucense Sentença como eu expliquei No começo da aula de hoje Quais são essas quatro possibilidades? Pronto para decorar? Pega aí o lápis e o papel já Para anotar também Eu preciso que vocês tenham de cabeça Fim da primeira fase do júri O magistrado pode Primeira hipótese Pronunciar o réu Essa pronúncia Essa sentença de pronúncia Está prevista no artigo 413 Do Código de Processo Penal Pronunciar o réu Com fundamento no artigo 413 Se o réu for pronunciado E essa sentença de pronúncia For confirmada Significa que nós teremos A segunda fase do júri Significa que nós teremos O julgamento perante O conselho de sentença Perante os sete jurados Que vai ter sessão plenária Então terminou a primeira fase do júri Primeira possibilidade O réu foi pronunciado Com fundamento no artigo 413 do CPP Segunda hipótese Impronúncia I.M. antes Impronúncia Com fundamento no artigo 414 Do Código de Processo Penal O que é a sentença de impronúncia Impronúncia É quando o juiz Não está nem convencido Que cabe pronunciar o réu Nem que cabe absorver A impronúncia É quando o juiz Em tese Tem dúvidas Sobre se teve ou se não teve o crime Se o réu é ou não o autor Então ele impronuncia Manda o cara pra casa Esperar duas coisas Ou o crime prescrever Ou surgir fato novo Então a segunda hipótese É a impronúncia Do 414 Terceira hipótese Que é o que todo advogado vai querer Absolvição sumária Absolvição sumária Prevista no artigo 415 Do Código de Processo Penal Absolvição sumária Inocentou o cara Vai pra casa E por último A des Perdão A desclassificação do crime Desclassificação do crime Que está previsto No artigo 419 Do Código de Processo Penal A desclassificação do crime Significa que o juiz Entende que aconteceu Um crime diverso Do que está narrado Na peça acusatória Essa desclassificação Ela pode ser de dois tipos Ela pode ser uma desclassificação Própria Onde a competência Deixa de ser do rito do júri E ela pode ser Uma desclassificação imprópria Aonde muda o crime Mas o crime Continua sendo Da alçada do tribunal do júri Exemplo de desclassificação própria O Ministério Público Acusou o cara De homicídio doloso E o juiz entende Que o que houve Foi uma lesão corporal Com resultado de morte Lesão corporal Com resultado de morte Não é do júri É da justiça comum De rito ordinário Então desclassificação própria Que sai do júri E vai para a justiça comum Exemplo de desclassificação imprópria O Ministério Público Acusou a mãe De homicídio doloso Contra o próprio filho E o juiz entende Que o que houve Foi um infanticídio 123 A mãe em estado Puerperal Matou o filho Recém-nascido É um crime Diferente Do que está Narrado na peça Acusatória Mas ainda assim Continua na esfera De competência Do tribunal do júri Então vamos lá Vamos fazer A retroalimentação Ao final Da primeira fase Do júri O juiz tem Quatro sentenças Quatro decisões Sentença lá do censo Quatro decisões Possíveis De serem prolatadas Pronúncia Impronúncia Absorvição sumária E desclassificação Eu vi que teve Até um ex-aluno Aqui nosso Deixa eu achar Aqui o nome dele O advogado Tiago Marinho Um abraço Tiago pra você Que ele escreveu E disse que lembra De memória até hoje Valeu Tiago Demais Pronúncia Impronúncia Absorvição sumária E desclassificação Prepara pro decoreba Agora De novo Prepara Para o decoreba Se o réu Foi Pronunciado O recurso Cabível Contra a sentença De pronúncia É o recurso Em sentido Estrito Se o réu Foi pronunciado O recurso Cabível Para você Modificar Se contrapor A uma sentença De pronúncia É o réu Com fundamento No artigo 581 Inciso 4 Do código De processo penal Réu Pronunciado O que é que eu faço Para recorrer? Um réu Recurso Em sentido Estrito 581 Inciso 4 Do CPP Decorado? Ah eu não vou decorar não Vai Quer passar na primeira fase Do AB Decore Recurso Em sentido Estrito Contra a sentença De pronúncia Se houve uma Impronúncia Ou uma Absolvição Sumária E por algum motivo Você precisa recorrer O recurso Cabível É de Apelação Com fundamento No artigo 416 416 Do CPP Contra a sentença De impronúncia E Absolvição Sumária Ao final Da primeira fase Do júri Cabe recurso De apelação Com previsão Específica No próprio Rito Do júri Fundamento No artigo 416 Do CPP Se houve Uma Desclassificação Aí vai Depender Se a Desclassificação Foi própria Ou seja Alterou A competência Do júri Desclassificação Própria Alterou A competência Do júri O recurso Cabível É um recurso Em sentido Estrito 581 Inciso 2 Se o juiz Se declara Incompetente Desclassificação Própria Altera Incompetência Se o juiz Do júri Se declara Incompetente Cabe recurso Em sentido Estrito 581 Inciso 2 Se for Uma Desclassificação Imprópria Não tem Recurso Desclassificação Imprópria Não tem Recurso Vai ter um Aditamento Da denúncia Um aditamento Da defesa E continua No júri Então vamos lá Que aqui é Decoreba Eu não gosto de Decorar Decoreba Me ajude a lhe ajudar Aqui é Decoreba Para facilitar Você pode até Usar aquela Técnica Mnemônica Vogal Com vogal Consonante Com consonante Eu vou ver se eu escrevo Aqui no papel Para facilitar Pronúncia Impronúncia Estou escrevendo Para mostrar A vocês Impronúncia Absorvição Sumária Desclassificação Própria E desclassificação Imprópria Estou escrevendo aqui Para mostrar Pronúncia O recurso É Reze Impronúncia Absorvição Sumária O recurso É Apelação Desclassificação Desclassificação Própria O recurso É Reze Imprópria Não tem Vocês vão dar Para vocês Enxergarem Pronúncia O recurso É Reze 581 Inciso 1 Impronúncia Absorvição Sumária Apelação Desclassificação Própria Reze Imprópria Não tem Recurso Pronúncia Consoante Recurso Reze Consoante Absorvição Sumária Impronúncia Vogal Recurso Apelação Vogal Consoante Com Conssoante Vogal Com Vogal Desse o desenrolo Desse o jeito O importante é você decorar Se eu tenho uma sentença de pronúncia O recurso cabível é um Reze Se eu tenho uma impronúncia Ou uma absorvição sumária O recurso cabível é uma apelação Com fundamento específico No artigo 416 do OCPP Se eu tenho uma desclassificação Se for uma desclassificação própria O recurso é o Reze 581 Inciso 2 Do OCPP Se for uma desclassificação imprópria Que é aquela que não altera a competência do júri Eu não tenho recurso previsto em lei O procedimento é de aditamento da denúncia E aditamento da defesa Beleza? Tranquilo? Até aí quem entendeu Escreve Hashtag Jus21 Para eu ver se você entendeu Uma hora e meia já de aula Domingão Até aí quem entendeu Coloca a hashtag Jus21 Para mim Olha o tanto de coisas Sobre recursos que a gente falou hoje Sassi Lopes Deixa gravado Vou deixar gravado Eu deixo gravado de hoje até amanhã Climene Jus21 Entendeu Alexandre está nos ajudando Perfeito Alexandre A Vanessa Entendeu A Cláudia Linhares A Tassi Underline 90 A advogada Ana Carla Caruna entrou Galera que entendeu Quero ver a hashtag Jus21 Aparecida Entendeu Jaque Guimarães Entendeu Marlinda Cruz Entendeu Desafarana Entendeu Cleo Marcos Entendeu É isso É isso Graças a Deus Quer estudar a qualidade Você sabe que é Hashtag Jus21 Meu povo Eu vou ficando por aqui Eu vou no começo dessa semana Fazer outra live Eu ainda vou continuar falando sobre recursos Eu vou falar recursos segunda fase do júri pra vocês 593 Inciso 3 Tem regras específicas Eu vou falar um pouquinho de reza e de agravo em execução também Mas tá bom A gente já estirou muito por hoje Vão dar uma descansada Vão aproveitar a família Se tiver com meta atrasada Vão estudar Quem tiver em segundo turno Algumas cidades tem segundo turno Boa votação Vão e voltem em paz E lembrando Você vai fazer prova da primeira fase Dia primeiro Assista a live de Maurício hoje à noite 20 horas Pelo Instagram dele É mauricio.gisler Alguém escreve aí pra mim O arroba de mauricio Por favor Todo mundo eu acho que já segue Mas se alguém puder escrever Arroba mauricio.gisler Ele vai falar o que você deve fazer Nesses 30 dias de reta final A Ana Carla tá falando Continua? Não Tá bom Vamos dar uma respirada A noite vocês têm encontro marcado Obrigado Vanessa A Vanessa colocou aqui Maurício.gisler Hoje à noite vocês têm encontro com o Maurício Dá uma relaxada Dá uma descansada Obrigado Yann Valeu demais Dá uma descansada E quem é nosso aluno no Jus 21 Hoje à noite com o Maurício Quem não é também Que é a transmissão aberta E amanhã pra quem é aluno A gente volta aqui Com força total Aulas Metas Vamos embora Não só penal e processo penal Quem é do projeto 45 Mas também Todas as outras disciplinas E deixa eu dar uma dica Se você ainda não é aluno no Jus 21 Você não é aluno do Jus 21 Você vai fazer a prova da primeira fase Hoje à noite Você vai ter uma oportunidade fantástica com o Maurício De vir se tornar o nosso aluno Beleza? Papai do céu abençoe todos vocês Um cheiro pra quem for de cheiro Um abraço pra quem for de abraço Bom domingão pra todo mundo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto